Evangelho, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos? Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai, já lemos a tua palavra, agora vamos expô-la, ó Deus. Precisamos de ti, como em tudo na nossa vida, ó Pai. Precisamos de ti. Mas sabemos, ó Pai, que esse é um momento especial, quando nós somos edificados, somos destruídos pela tua palavra. Portanto, ó Deus, nos abençoe nesta noite, ilumina as nossas mentes, ó Pai, nos ensine com a tua palavra. Pedimos esta bênção, ó Deus, e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, há poucos trechos bíblicos que contenham, em tão poucos versículos, tantas e tão preciosas verdades. Alguns pregadores chamaram o texto de Mateus 11, 25 a 30, esse texto que nós acabamos de ler, que tomaremos como base para a nossa mensagem. Alguns pregadores já chamaram a pérola mais preciosa do Evangelho de Mateus, ou a veia e fonte do Santíssimo Evangelho. E eu pediria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque vamos escorrer, vamos expor esses poucos versículos para a nossa edificação nesta noite. E o texto, ele começa dizendo que naquele tempo, naquela época, exclamou Jesus. Uma boa tradução para a continuação aqui seria, literalmente, replicando Jesus, disse... E aqui é importante, irmãos, antes de seguirmos adiante, conectarmos esse texto com o seu contexto, ou seja, com as palavras, com os acontecimentos que vieram antes dele. O evangelista Mateus, exatamente, tenta fixar o evento que ele descreve aqui, as palavras de Jesus que ele vai descrever agora, com aquilo que há pouco ele havia relatado. E no capítulo 11, justamente, nós encontramos, primeiramente, o relato de João Batista na prisão, enviando discípulos para Jesus, perguntando se ele é, de fato, o Messias. Logo depois disso, vemos, então, Jesus expressando quem é esse João Batista, quem é esse profeta. E aí, ele começa a alertar para o fato de que já em João Batista se manifestou uma oposição, já se manifestou uma perseguição ao reino de Deus. Por exemplo, ele vai dizer no versículo 12, que desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aliás, é preciso ter um cuidado aqui, porque em algumas traduções do versículo 12, dão a ideia, como está na nossa aqui, no texto que nós adotamos, que aqui poderia haver uma conquista, uma tomada do reino, mas o verbo aqui dá a ideia de um ataque, dá a ideia de um ataque ao reino. E por quê? Porque João Batista estava sendo atacado, estava numa prisão, e com ele a mensagem do reino estava sofrendo oposição. Logo depois, seguindo o contexto, irmãos, Jesus vai tratar aquilo que as pessoas da época diziam, que João Batista, pelo fato dele não comer nem beber com as outras pessoas, ele deveria ter um demônio. E que Jesus, pelo fato de comer e beber, inclusive com pecadores, era alguém que não merecia respeito. Depois disso, irmãos, Jesus, então, vai falar contra aquelas cidades onde o evangelho foi anunciado e elas o rejeitaram. Por isso, a exclamação de Jesus, Ai de ti, Corazin, Ai de ti, Betsaida, e declara que no dia do juízo haverá menos rigor para tiro e se dom do que para estas cidades. Ou seja, irmãos, quando nós chegamos no versículo 25, o contexto nos dá conta de uma grande perseguição, uma grande oposição à mensagem do evangelho. E um comentarista bíblico, ele intitula todo esse trecho com uma pergunta, será que Deus ainda está agindo diante de toda essa oposição? Diante de todo esse mal que Jesus está descrevendo? Deus ainda está atuando? E no texto que nós estamos considerando nesta noite, a resposta de Jesus é exatamente esta. Sim, Deus está agindo. E está agindo em meio a esta oposição toda. Está agindo em meio a essa perseguição ao evangelho. E está agindo de uma maneira muito específica. Mas continuando o texto, irmãos, diz, replicando Jesus ou simplesmente continuando Jesus, disse, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra. O verbo usado aqui, irmão, significa confessar. É o verbo, por exemplo, é o verbo utilizado naquele importante texto, belíssimo texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, quando é dito que Jesus, glorificado pelo Pai, chegará a um ponto que toda língua o confessará. É o mesmo verbo. Toda língua o confessará como o Senhor, ou seja, o reconhecerá como o Senhor. Esse verbo, irmãos, quando aplicado a Deus, também pode ser traduzido como louvor a Deus. Um reconhecimento de quem Deus é, a ponto de alguns traduzirem o termo desta maneira. Eu te dou graças ao Pai, ou então poderia ser dito dessa maneira. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Irmãos, em meio a todo aquele contexto tão conturbado, de perseguição ao Evangelho, a prisão de João Batista, pessoas que falam mal do reino do próprio Jesus, e do profeta João, ele diz, Tu, ó Pai, és o Senhor do céu e da terra. Essa é uma convicção que Jesus quer deixar muito clara na sua palavra de louvor ao Pai. Também para os seus leitores, como fazemos nesse momento. Deus é Senhor do céu e da terra. Ele governa sobre tudo. É importante lembrar aqui também, irmãos, voltando ao verbo, que significa confessar, a confissão cristã, a declaração cristã de louvor. O louvor cristão, ele sempre é uma declaração a respeito de quem Deus é e daquilo que Deus realiza. O louvor, irmãos, não fala de si próprio, mas ele fala da obra de Deus e reconhece aquilo de maravilhoso que Deus tem feito. E Jesus, irmãos, vai reconhecer isso, dizendo logo na continuidade, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus dá aqui, irmãos, a causa desse louvor, dessa confissão de louvor ao Pai. Esse porquê, na continuidade do versículo 25, aponta exatamente para essa forma causal de Jesus falar, ou seja, Jesus diz aqui, Eu te louvo, ó Pai, eu confesso quem tu és, tu és o Senhor do céu e da terra por causa disso, porque tu o escondeste, tu ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que coisas Deus ocultou, escondeu aos sábios? Tudo aquilo que Ele é, mas revelou, desvendou, deixou claro aos pequeninos. E esse termo pequenino, ele é usado para crianças pequenas, crianças de berço, para os pequenininhos. Ou seja, Deus revelou estas coisas importantes sobre o seu reino para os pequenos. E aqui é importante, novamente, que leiamos este texto dentro do contexto do Evangelho conforme escreveu Mateus. porque nós lembramos aos irmãos e já lá nas bem-aventuranças, logo no início do Sermão do Monte, Jesus iniciou dizendo que bem-aventurado, feliz no padrão do reino de Deus, é aquele que é pobre no espírito. ou seja, aquele que é um miserável no que se refere às suas condições espirituais, aos seus recursos espirituais. Ele é totalmente dependente da graça de Deus. Ele não tem nada a oferecer a Deus. No capítulo 28 desse mesmo Evangelho de Mateus, quando os discípulos perguntam quem é o maior no reino de Deus, Jesus toma a criança e diz o maior do reino é a menor, é o menor, é o mais dependente, é o mais fraco. Pois bem, irmãos, nesse texto, Jesus glorifica o Pai porque ele escondeu estas coisas aos sábios e entendidos. Evidente que aqui, irmãos, não é uma palavra contra as pessoas que buscam conhecimento, contra os doutores, contra os cientistas, contra aquelas pessoas que adquiriram grande conhecimento em diversas áreas, mas Jesus está falando daqueles que pensam ter recursos espirituais, daqueles que pensam ter uma sabedoria superior que os coloquem num patamar que eles sejam dignos de Deus. O apóstolo Paulo também vai dizer algo muito semelhante quando ele fala aos coríntios que o evangelho se tornou uma loucura para muita gente sábia desse mundo, no entanto, ele foi acolhido e recebido pelos pequenos, pelos fracos. Esses pequenos e fracos podem ser pessoas de grande conhecimento neste mundo, podem ser grandes cientistas nas grandes academias das mais diversas áreas, mas, irmãos, que reconhecem, que admitem que perante Deus eles são bebês, eles são pequeninos, são dependentes, são carentes da graça de Deus. E, continuando o texto, o versículo 26 vai dizer, sim, ó pai, porque assim foi do seu agrado. Ou aqui pode ser traduzido como, pois assim agradou a ti. Tu ficaste feliz com isto? Ou, uma tradução melhor, é assim que o pai gosta de agir. e aí voltemos àquela pergunta inicial, irmãos. Deus ainda está agindo em meio a tantos problemas que estão acontecendo? Deus ainda está agindo diante de tanto ataque ao reino de Deus? Sim, irmãos, Deus está agindo. Talvez não daquela maneira que muita gente esperaria, mandando raios do céu sobre aqueles que o rejeitam, sobre aqueles que falam mal de Deus, ou trazendo para o nosso momento agora que nós estamos vivendo, fazendo desaparecer de uma hora para a outra essa pandemia que está deixando muita gente ansiosa, muita gente aflita. Deus continua agindo, irmãos. Deus continua agindo, Ele continua revelando as coisas maravilhosas do reino àqueles que são pequenos, àqueles que são fracos, àqueles que não têm condições espirituais que façam com que eles se imaginem dignos do reino de Deus. Deus continua revelando as coisas maravilhosas do reino àqueles que se aproximam como mendigos dizendo, Senhor, eu não sou digno, não tenho nada a oferecer, mas eu espero na tua misericórdia. Deus está agindo, irmãos. Sim, Deus está agindo. Mas, irmãos, Jesus vai dar continuidade e eu peço atenção dos irmãos porque Jesus vai mostrar que Deus age de uma maneira muito específica, de uma maneira maravilhosa. Vejam no versículo 27, quando ele diz, tudo me foi entregue por meu pai. Ninguém conhece o filho senão o pai e ninguém conhece o pai senão o filho e aquele a quem o filho o quiser revelar. Esta palavra aqui usada para conhecer, Jesus está se referindo, irmãos, aqui de um vínculo muito próximo que ele tem com o pai. Com a revelação que o pai lhe dá, nós podemos entender como um verbo enfático, ou seja, ninguém conhece de fato o filho a não ser o pai. Esse versículo 27 é um verso muito precioso, irmãos, que nos fala deste conhecimento mútuo que há entre o pai e o filho e o conhecimento de Deus que somente o filho pode dar. Esse texto já foi muito discutido já pelos pais da igreja. Alguns deles viram aqui uma declaração sobre aquilo que acontece na eternidade entre as pessoas da trindade em que o pai e o seu filho eterno têm pleno conhecimento um do outro, está em perfeita comunhão. Mas outros pais da igreja eles chamaram a atenção de que aqui quem está falando é o Jesus encarnado, ou seja, Jesus também na sua natureza humana ele recebeu todo o conhecimento toda a glória todo o poder da natureza divina do logos divino por causa dessa união pessoal que há em Jesus Cristo. Ou seja, este homem Jesus, irmãos, que ali está sendo desprezado, este homem que é mal falado por muitos, desprezado, perseguido, como é dito no contexto anterior, este é aquele que conhece o pai como ninguém e este é o único que pode revelar o pai. alguém já chamou esse texto esse versículo 27 de um meteorito joanino no contexto de Mateus, porque a linguagem de fato aqui lembra muito aquela que o apóstolo João nos traz no seu evangelho, de fato é uma palavra importante, profunda sobre a relação que há entre Deus o pai e seu filho esse que está ali diante de multidões, diante dos seus discípulos realizando o seu ministério. Mas vejam, irmãos, o que o texto diz, é assim que o pai age, é assim que Deus está agindo em meio àquela conturbação que está havendo diante da mensagem do reino, aquela reação negativa que existe contra os mensageiros de Jesus e contra o próprio Jesus. O pai continua agindo exatamente, irmãos, por meio de Jesus, porque somente ele fará que o pai seja reconhecido, é somente através de Jesus que se conhece quem é o Deus verdadeiro. Ele tem a chave, irmãos, ele é a porta ele é a escada para o céu. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim. E agora, irmãos, Jesus Cristo ele vai se dirigir ou ele vai dirigir uma palavra muito diretamente para os seus ouvintes, quando ele diz no versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. As palavras aqui usadas no original, irmão, muito cansado, sobrecarregado, geralmente são palavras usadas para alguém que teve muito trabalho, trabalho pesado, é aqui usada uma forma verbal passiva para falar de uma carga colocada sobre alguém, ou seja, a tradução aqui aponta para sobre alguém foi colocada uma carga muito grande. Jesus está falando aqui, irmãos, para aqueles sobre quem uma carga pesada foi colocada. Aqui dá ideia, dá uma ideia de um resultado, de uma ação, ou seja, são aqueles que estão num estado de profundo cansaço por ter sido colocado sobre eles uma grande carga. Essa palavra, irmãos, nos lembra outras palavras de Jesus em que ele recrimina a liderança religiosa da época por colocar pesadas cargas sobre as pessoas, cargas que nem eles mesmos podiam carregar. Ou seja, aqui nós podemos entender que Jesus está falando daqueles que estão carregados, não apenas dos seus pecados, mas carregados também com o peso da lei que outros colocaram sobre eles. Lembra-nos muito essa passagem, irmãos, aquela que o evangelista havia dito sobre Jesus antes dele enviar os apóstolos, lá no capítulo nove, quando diz lá que Jesus viu as multidões e teve compaixão delas porque elas eram como ovelhas sem pastor, estavam jogadas, estavam atiradas, desamparadas. Pois bem, irmão, Jesus está falando agora para pessoas exatamente assim, pessoas que estão carregadas, pessoas que estão cansadas, sobre quem foi colocada uma pesada carga, seja do seu próprio pecado, seja de outras questões. E ele conclui aqui dizendo e eu lhes darei descanso e eu lhe darei descansos, descanso. Amados irmãos, esta é uma palavra extremamente consoladora de Jesus em que ele recebe com carinho, com misericórdia, os que estão oprimidos pelo peso do seu próprio pecado e pelo peso de outras questões. Lutero, ele comentando esse texto, ele diz assim, o jeito dele é transformar aquilo que nada é, transformar a morte em vida, o pecado em justiça, a desonra em honra, conhecer a Deus é graça e nada mais. Jesus, mesmo no versículo, Jesus diz no versículo 29, mostrando porque ele podia dar descanso, irmão, porque ele pode nos dar descanso? E ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. O jugo, irmãos, literalmente uma canga que é colocada sobre dois animais que vão puxar uma carga. É interessante que os irmãos sejam informados que no Novo Testamento o jugo é sempre usado de maneira metafórica, né? O jugo é um peso que está sobre alguém. Então, Jesus está dizendo, tomem o meu peso de Jesus, tomem o meu jugo e aprendam de mim. Quando Jesus está dizendo aqui, irmãos, aprendam de mim, em outras palavras, ele diz aqui, aprendam isto. Isto o que, irmãos? Aprendam que eu sou manso, que eu sou suave, que eu sou meigo, que eu sou humilde de coração e vocês vão encontrar repouso para as vossas almas. Amados irmãos, bem-aventurados, felizes são aqueles que provaram da humildade e gentileza de Cristo. Este é o único lugar na Escritura onde se faz menção do coração de Jesus. Esta é uma declaração que nunca deveríamos nos esquecer, irmãos, na nossa caminhada cristã. Os mandamentos de Cristo não são penosos, como diz João na sua primeira epístola. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. Os irmãos vão encontrar esse texto lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 17. E é isso que Jesus está oferecendo, irmãos, com seu grande sino, de que ele é um senhor ao mesmo tempo poderoso e, no entanto, acolhedor, que ele é aquele que revela o pai e só ele pode revelar o pai porque ele tem o conhecimento do pai e, no entanto, ele é aquele que recebe os pequenos, irmãos, recebe os fracos, os sobrecarregados, ele recebe, irmãos, com amor, ele recebe com compaixão. Então, ele vai, depois, irmãos, vemos aí no texto bíblico que ele vai finalizar no versículo 30 e usa aqui a tradução literal que ele diz porque o meu julgo é bom, é benigno e a minha carga é leve. Essa carga que Jesus dá, irmãos, esse julgo que é aprendido pelo fato de Jesus se revelar e revelar o pai, o fato dessas pessoas que vão andar com ele, haverá consequências, é verdade, irmãos, nós sabemos disso, em andar com Jesus haverá consequências, no entanto, amados irmãos, o próprio Jesus levará essa carga, o próprio Senhor estará conosco, ele nos levará, irmãos, ele mesmo levará essa carga. Irmãos, como eu já afirmei, esse texto ele é precioso, consolador, animador para as nossas vidas em tempos difíceis como esse que nós estamos passando. Muitos estão cansados, literalmente desgastados, sobrecarregados, e esse texto, irmãos, nos mostra que este Jesus que tanto nós amamos, que seguimos como discípulos, ele foi vitorioso na cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, mas esse mesmo Jesus, irmãos, ele é cheio de misericórdia e compaixão por nós. No Salmo 145, no verso 14, Salmo que nós lemos na nossa liturgia, diz que o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. o texto de Zacarias que também lemos no início do culto, que antecipa a entrada de Jesus em Jerusalém, chamando-o de rei, justo e salvador, mas também o texto chama Jesus de humilde, irmãos, como aquele que traz paz às nações e aquele que liberta os cativos por causa da sua aliança. Esse é um texto, irmãos, amados, extremamente consolador em que o nosso Salvador Jesus, aquele que tem todo o poder e aquele que tem todo o conhecimento e aquele que é o único que pode revelar quem é o Deus verdadeiro e que está com o Pai desde a eternidade e que é o seu Filho eterno. Este Jesus, amados irmãos, é um Senhor amoroso que acolhe os fracos, que acolhe os pequeninos e podemos constatar, irmãos, que Ele está com os braços abertos, estendidos para aliviar a sua alma, para aliviar a nossa alma, irmãos, trazer descanso para as nossas almas. Então, guarde esse ensinamento, guarde essas verdades tão preciosas no seu coração. Jesus está conosco, irmãos, está com os seus braços estendidos para aliviar a nossa alma, para nos trazer descanso para a nossa caminhada cristã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida e aplique no nosso coração essas verdades benditas eternas para o nosso coração nesta noite. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.